Que a pseudoboa é um animal opistóglifo. Sim, tem uma toxina, mas não é de interesse médico. E, pô, bicho, a gente fala, eu digo a gente, vários biólogos aqui falam que você só tem que se preocupar com cascavel, jararaca, coral verdadeira e surucuco pico de jaca, que mora na floresta amazônica ou mata atlântica. Se você é de qualquer outro bioma, se preocupa só com essas três, cascavel, jararaca e coral verdadeira. Se não for nenhuma dessas três, relaxa, cara. Ah, mas a sucuri... Ah, aí é outra questão, mas você tá me perguntando de peçonhenta. Isso é sério, isso é sério. Porque eu recebo foto de cobra verde. A pessoa, ah, é peçonhenta. Se não for uma cobra verde, jararaca, não se preocupa. Ah, mas tem a filódrias ou filodrias. Cara, tu vai ter que pegar a cobra, ela vai ter que ficar mordendo você. Que a presa dela é lá no final da boca. Não é ela mordeu e já tá o veneno ali em você, não. Ela tem que ajustar a mordida. Ah, corre campo, é do mesmo gênero. Se tu deixar ela morder, vai ficar ruim teu braço. Agora você tem que deixar. Aí é outra questão. Então, lembrando, se não for cascavel, jararaca e coral verdadeira, baixa teu fogo e deixa a pobre da cobra. Ah, mas ela tentou me morder. Lógico, você foi lá e perturbou ela. Ou então você pisou do lado. Ou então você quer matar ela, criatura. Para com isso. Para. Lógico, todo mundo tenta matar a pobre da jiboia. Aí ela vai ficar lá morta, parada, esperando descer o cacete nela.